Olá, é um prazer estar com você para desenvolver aqui o tema da depressão. Esse foi um tema que na obra freudiana foi abordado num texto magnífico. Naturalmente tem passagens em outros textos, mas tem uma centralidade de abordagem num texto magnífico chamado Luto e Melancolia, um texto de 1917, em que pelo próprio texto, no título do texto, ele faz um paralelo entre o processo psíquico do luto e o processo psíquico da melancolia. Melancolia é ligada à depressividade moderna, em termos do nome. E que o luto e a melancolia, diz ele, envolvem sempre uma perda. Perda de algo em que o psiquismo do sujeito tem todo um processo libidinal, no sentido da libido, no sentido de um investimento afetivo ligado àquele objeto. Esse objeto, obviamente, não é um objeto que necessariamente é uma pessoa ou uma relação amorosa, no sentido estrito, mas é uma relação com algo, com um projeto, com certas ideias, com representações, enfim, que tenha um valor para o sujeito. E a perda disso envolveria um processo de luto. E esse processo de luto, tal como ocorre também na melancolia, seria a partir da perda desse objeto, o retraimento da libido ali investida. Essa libido retornaria à atividade do eu, ao ego, como queira chamar, e a partir dali, desse retraimento, se produziria ou sintomas ligados ao luto ou da melancolia. No luto, chamado luto normal, você tem, obviamente, um retraimento, a partir desse encolhimento do investimento debidinal, de um retraimento do sujeito, da presença do sujeito e dos interesses do sujeito frente ao mundo. Você vê aí pessoas que perderam entes queridos, ou que passam por processos de perda de algo que lhes é importante, você vê que eles, por assim dizer, saem um pouco do mundo. Se afastam um pouco dos amigos, do que faziam, se recolhem um pouco. Num processo de luto normal, se espera de que, depois de algum tempo, um pouco mais, um pouco menos, o psiquismo volte a reinvestir toda uma série de interesses e afetos em outras representações, outros objetos renovados, e assim a vida prossegue. Naturalmente, certos impasses, certas problemáticas psíquicas, podem fazer com que esse processo de luto ande mais devagar, ou ande mais rápido, ou mesmo que se paralise. Ok? Voltamos depois. Obrigado. 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 Obrigado.